Queira ou não, Paulo, o Sérgio Moro, queira ou não, goste ou não, Gilmar, goste ou não, o telespectador, goste ou não, todos nós, o Sérgio Moro é senador da República, ele teve quase 2 milhões de votos, então ele tem que ser respeitado, ele tem que ser tratado naquele momento como senador da República. É senador, não é Sérgio, é uma intimidade grosseira e que não cabe para o ministro do Supremo, aliás, para qualquer um, se uma pessoa está recebendo um senador da República e humilha, você roubava galinha, quer dizer, é uma coisa deprimente, eu acho que, olha... O Gilmar Mendes é o zero e vezeiro de atitudes desse tipo, eu não lembro da que o Altair citou em relação ao... O Joaquim Barbosa, não lembro dela, o Joaquim Barbosa falou que, olha, o senhor é uma vergonha, o senhor... É justiça brasileira, não é, foi um negócio absurdo, mas todo mundo lembra...